Olá, gente! Bom dia! Olha, consegui comprar mais lança, o que eu comprei da pequena, que é bem mais em conta, saiu a R$ 5,00 o rolo, nem se compara ao último que eu mandei comprar. Então, vou fazer uns gorrinhos, aqui tem um vermelho, aqui tem outro preto, que é pra mim fazer acabamento com esse preto. Eu quero fazer todos com o acabamento preto, sabe? Vou fazer o começo do gorrinho, todos, e o final eu vou terminar com um pouquinho preto, só pra dar acabamentozinho. Comprei um rosa, um vermelho e um marrom. E vou fazer também um de crochê, de linha de crochê. Gente, eu me surpreendi, porque a última vez que eu perguntei quanto era uma linha, um tubo de linha era R$ 17,00, e hoje eu comprei. Por R$ 7,50. Na verdade, lá no Edson, é uma loja que tem lá na rodoviária do Fortin, tudo muito baratinho, amei, vou virar fã daquela loja. Comprei R$ 7,50 e eles ainda deixaram tudo em promoção, tiraram R$ 0,50 em cada peça que eu comprei. Nossa, tô amando! Então, vou fazer, e ao decorrendo do meu trabalho, eu vou mostrando a vocês como fazer. Aqui eu já fiz a correntinha do primeiro gorro, né? Vou... Se der certo, eu vou ensinar vocês até a fazer um. Como eu já comecei esse da correntinha, esse aqui não dá mais, mas o rosa, o marrom, eu vou ensinar direitinho, passo a passo, como faz, como é fácil, gente, como é fácil. Eu cansei esperando uma menina que me prometeu que ia fazer dois pra mim, mas aí ela não entrou mais em contato, então eu decidi fazer todos que eu queria. E vou fazer um de cada cor. Devagarinho eu vou comprando as peças, ou, é, as peças de lã, e vou fazendo eu mesma, todos eles, é, que eu quero, pra combinar com as minhas roupinhas, né? Quem não tem cabelo, se vira com gorro. Então, eu vou mostrando a vocês o decorrer do meu trabalho. Olá, gente! Voltei aqui com o meu trabalhinho de crochê, usando lã. Esse rosa eu terminei ontem à noite, eu comecei ele ontem, umas três horas da tarde, e terminei ele à noite, no dia só mesmo, na mesma tarde. Só demorei mais um pouquinho à noite, mas deu certo, terminei ele, ó. Ele fica bem feitinho, ponto. Ô, gente, ficou tão lindinho, não foi esse rosinha? Parece coisa de bebê, a Milena já tomou pra ela, já quer pra ela. Então, a gente usa junto, um dia usa ela, outro dia usa eu. Tô terminando aquele vermelho, porque acabou a linha vermelha, e eu mandei comprar, e não tinha da mesma cor. Eu tô vendo aqui se eu faço com essa cor mesmo, porque é bem parecido, sabe? É bem parecido. Acho que não dá pra ver nem diferença alguma. Mas eu vou ver aí. E vou fazer também um dessas cores aqui, usando o pink e o preto. Vai ficar muito lindo, muito lindo mesmo. Então, quando eu for começar o preto, eu vou terminar o vermelho. Quando eu for começar esse daqui, que é o pink e o preto, aí eu dou uma dica pra vocês de como eu faço. A correntinha, o processo todo. Mostrando aos poucos a vocês como eu faço pra terminar, como eu faço pra começar, qual o ponto que eu uso. Então, é isso. Aguardem. Olha, gente, terminei o vermelho. Não ficou com muita diferença da cor, não. Eu gostei. Amei. Bem feitinho, bem fechadinho. Esse aqui eu fiz, eles dentinho aberto. Mas esse eu fiz bem fechadinho, que eu pretendo usar muito ele. Pra não ver a careca, tem que ser bem fechadinho mesmo. Já vou começar esse aqui. Que eu vou fazer com essas duas cores. E vou mostrar a vocês como eu faço pra fazer. É bem rápido e bem fácil mesmo. Esses dois, eu comecei esse ontem à tarde. Esse aqui eu terminei à noite. Comecei à tardinha e terminei à noite. Esse aqui eu terminei hoje porque eu tinha acabado a linha e eu tinha mandado a trocar a linha que ele tinha trago errado. Aí eu terminei agora, há pouco tempo. Então, já vou começar outro. Então, na faixa eu levo um dia pra fazer dois desses. E é muito fácil. Eu tô amando ter esse tempinho assim pra me desaparecer minha cabeça e fazer esses trabalhosinhos. Tô amando. Você vai pegar a linha, vai dar uma voltinha nela assim, ó. Segura aqui assim. Vai enfiar a agulha por aqui. E vai puxar a linha do outro lado. Já vai fazer a correntinha aqui, ó. Você faz uma correntinha do tamanho da circunferência da cabeça. Do meio da cabeça, da nuca, até perto da sobrancelha. Que aí você vai fazer esse ponto aqui, ó. Eu faço esse ponto aqui. Eu meço esse tamanho na circunferência da minha cabeça. Eu me do lá da toquinha, lá do início da cabeça até a sobrancelha, eu me do aqui. E aqui eu faço o pedacinho pra não precisar fazer aquela droba, né? Que tem uns que eu fiz, eu fiz dois que precisa drobar assim. Então, eu acho muito quente, porque a gente não tá no inverno nem nada. E eu tô fazendo isso por causa da careca. Então, eu tenho que fazer uma coisa que não seja tão quente pra me aguentar passar o dia. E é isso. Eu vou fazer aqui a correntinha e vou mostrando a vocês qual o ponto que eu vou fazer. Olha, gente. Aqui eu já fiz a correntinha no tamanho que eu quero, que eu preciso. Medir na circunferência da minha cabeça. E aqui, ó, eu já vou puxar um pouquinho ali, ó, na minha correntinha. Vou dar a volta por baixo da linha, puxando ela pra primeira voltinha. Como tem a correntinha, ó, não sei se dá pra você ver direitinho. Tem duas bichinhas assim, ó, da trancinha, tipo uma trancinha. E aí, você vai enfiar a linha na de trás e puxar. Aí, vai fazer um ponto médio. Aqui já tá normal de novo. Aqui já tá normal de novo. Você vai passar a agulha por debaixo da linha de novo e empurrar na alcinha de trás novamente. E puxando, faz mais um ponto médio. E assim vai até terminar o final dessa correntinha. Olha, gente, já terminei a carreirinha toda. E já vamos subir aqui, ó. Só vira o que a gente fez pro outro lado. E começa aqui, ó. Faz três correntinhas. E aí, começa na segunda carreirinha, de novo, na alça de trás da nossa correntinha de baixo. E aí, você vai começar tudo de novo. Esse ponto, ele é bem fácil e bem rápido. De repente, você aprende. De repente, você faz. E não vai querer mais parar, que nem eu. Tô aqui. Comecei de novo. Vou fazer três carreiras rosa. Quando eu terminar as três carreiras rosa, eu vou começar três pretas. E vamos ver quantas que vai dar. Eu quero fazer ele pink com preto. Ó, já terminei as três carreirinhas que eu queria. Agora, antes de terminar essa última carreirinha, eu pego a linha, toro a linha rosa e vou pegar a preta pra começar a carreira com a preta. Aí, eu vou fazer mais três carreirinhas pretas, toro a linha de novo e fazer rosa de novo. Eu quero bem detalhado com rosa e pink. E aí, já vou terminar essa carreira aqui e começar a preta. Já comecei aqui o preto. Já estou aqui, ó. Já fiz duas perninhas do nosso ponto alto. Vou continuar até terminar as três carreiras com a preta. Olha, gente, terminei o pink com preto. Ficou muito lindo, gente. Olha. Eu não gosto de fazer aqueles pompom, não. Mas, se eu for fazer pra vender e a pessoa quiser, eu faço o pompom. Só não acho legal pra adulto. Não acho mais legal pra criança. Fiz um acabamentozinho aqui, ó. Ficou bem legal. E eu amei. Vou colocar aqui pra vocês verem. Olha só, gente, como ficou. Hoje a minha manequim saiu, levou todos os que eu fiz, porque ela foi pro Fortaleza e a Mostra por lá. Então, vai ser na minha cabeça mesmo. Olha como ficou lindinha, gente. Olha. Espero que vocês tenham gostado. Bem fácil. Só em dois dias eu fiz três. Eu não terminei mais, porque acabou a linha e eu tive que mandar comprar. E também tem as minhas coisas, né? Eu fico tentando fazer aos poucos. e vou fazer esses dois juntinhos, lindas cores, né? Já uma encomenda, graças ao meu bom Deus. E que Deus abençoe, que eu receba muitas encomendas pra poder ter alguma coisa pra passar o tempo. Olha como ficou lindo, gente. Eu tô amando. Beijinho de luz. Fiquem com Deus. Que Deus os abençoe. Amém.